A CIDADE NO BRASIL 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 Esos que se meñan, com os dos mestreños Echando a mano a quanto há, a suave dedo Esos locos bajitos, que se incompen Os olhos abiertos, de par en par Sin respeito ao horario, e as costumbres E aos que por seu bem, ai que domestica Ninho, deixa já que joder, por la verdade Ninho, que só no se dice, que só no se hace, que só no se toca Carga con nossos dioses e nuestro mirar de mar Nuestros rencores e nosso poder Por isso nos parece, que só no se toca Para dormir Nos empeñamos en dirigir sus vidas Sin saber doficio e sem vocación Nos vamos transmitindo, nuestras frustraciones Que só no se dice, que só no se hace, que só no se toca Nada de nada E depois Que só no se faz Que só no se faz Que as alunas avancen En el reino Que decidan por ellos Que se equivoquen Que crezcan e que un dia E aí Que se vai Que se equivoquen Que se equivoquen A CIDADE NO BRASIL 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 E a aldeia em aldeia, o vento leva o seguindo o caminho Su patria é o mundo, como um vagabundo vai o titiritero Viene de muy lejos, cruzando os viejos, caminos de piedra E é de aquella raza, que de plaza em plaza, nos canta a su plena lejos Titiritero a lejos, de feria en feria, siempre de sueño Canta a sus sueños e sus miserias Mas ilia sua alforja, de sueños que forja en su andar tan largo Nos baja una estrella, que borra la huella de un recuerdo amargo